Tô morto aqui, mas tá massa a viagem, tá indo muito bem. Já tô aqui em Riachuelo, interior do Rio Grande do Norte, a aproximadamente 200 quilômetros de Mossoró, que é onde eu vou pernoitar hoje. Parei aqui pra almoçar, comer uma carne de sol, uma comidinha regional caseira e já já sigo viagem.